Julgue o item a seguir. São vias terrestres urbanas as ruas e as avenidas, apenas. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 2º. São vias terrestres urbanas e rurais as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais.